Transforme sua salada com essa receita. Para começar, rale meio repolho roxo. Rale também uma cenoura. Corte uma maçã verde em rodelas. Agora, corte as rodelas em tiras. Transfira as maçãs para um recipiente e esprema meio limão para evitar que a maçã oxide. Misture. Ok, vamos repetir os ingredientes só para garantir. Em seguida, adicione o repolho, a cenoura e 300 gramas de frango cozido desfiado, além de cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Adicione 4 colheres de maionese, 85 gramas de creme de leite e meia colher de sopa de mostarda de joão. Agora, é só misturar bem todos os ingredientes. E fácil assim está pronta a nossa salada. Fica extremamente saborosa, além de ser muito versátil. Faz aí e aproveite. No mais, esperamos que tenham gostado. E se isso aconteceu, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais. Comenta aqui embaixo qual receita você gostaria de ver por aqui. E até a próxima.